O Dia D é um evento tradicional da Escola de Aplicação da Fevale. Marca a despedida do Ensino Médio e também da escola. Amanhã começou com um café com alunos e pais. É muito estranho porque a gente sabe que o Dia D acontece, ele acontece todo ano, só que é sempre uma surpresa, é sempre diferente. Os pais, a gente não vê eles se preparando em casa, parece que não vai acontecer nada e do nada eles estão aqui cantando pra gente, é muito, muito louco. Seu Paulo, e como é que é pro senhor ver a Júlia encerrando o Ensino Médio e já indo pra outra etapa, agora da universidade? É muito gratificante participar desse momento da vida dela. As nossas duas filhas estudam nessa escola, é uma escola excelente e poder participar disso, fazer parte, nós que acompanhamos a formação delas desde o início aqui na escola e é uma etapa que se conclui agora. Pra os pais é um motivo de orgulho poder estar presente em todos os momentos da formação delas e principalmente nesse que é de festa. Tá sendo maravilhoso, é uma experiência única que nós do terceiro ano a gente passa, mas também tá sendo difícil, triste, porque eu acho que a gente vai sentir saudade logo depois que a gente terminar já. Mas é um momento feliz, um momento que todo mundo quando entra no terceiro ano já espera, né? Que é se formar, é formatura, é tudo, então isso não sai da nossa cabeça. Mas também se torna um momento difícil, porque é um momento que a gente vai se separar de todo mundo, que a gente fica todos os dias juntos, que a gente tem um ciclo, mas a gente acha que vai ser maravilhoso. Isso é um sonho de todo pai, né? É uma dedicação que a gente faz os filhos e a Marina é uma filha especial pra mim. É uma realização. Hoje, mudando de grau, ela fez o vestibular agora e passou, a gente ficou muito feliz, teve uma ótima colocação, entendeu? Então é uma sequência de uma nova vida. O encerramento do ciclo do ensino médio é um momento de comemoração, mas também de manter as amizades. Muitos dos alunos que estão se formando estão estudando juntos desde o primeiro ano do ensino fundamental. A gente tá aqui desde 2005, 2006, e a gente vê as pessoas fazendo exatamente o que a gente tá fazendo agora, então pra gente é um momento muito emocionante, porque marcou muito a nossa história durante a escola, esse percurso, e tá concluindo sendo parte da terceirão da Fevalha, é sensacional. E esse momento de despedida, como é que tá sendo pra ti? Eu tô feliz, mas ao mesmo tempo eu tô triste, é muito difícil dizer tchau, mas a gente fica feliz em conseguir estar junto dos nossos amigos fazendo tudo isso. Então é de felicidade, mas é já de saudade. E tu tá gostando do dia D? Eu tô achando muito bom, muito maravilhoso, porque é muito bom fazer aquilo que tu via todo mundo fazer, e agora é a nossa vez e tá sendo muito legal. O dia D foi preparado desde o início do ano, junto com os pais dos formandos. Durante a festa, a diretora e os professores também participaram ativamente deste momento de alegria e de muita cor, que foi a pintura do muro da escola. Não basta ser diretora, tem que participar. E é assim que as coisas são na nossa escola. Nós sempre preparamos, organizamos no coletivo, e fazemos acontecer também no coletivo. Então hoje é um momento de despedida da escola, mas a maioria dos nossos alunos continua na Fevalho. O DNA da Fevalho está com esses alunos e estão indo agora para a graduação. Com a satisfação de ter preparado bem os alunos e também ter construído uma memória afetiva da instituição nos formandos, Lovani destaca que a principal conquista é ter tornado o aprendizado algo prazeroso. Nós na escola conseguimos mostrar que estudar pode ser prazeroso, que a gente pode ser feliz, a gente não precisa sofrer pra construir conhecimento. E é isso que nós fazemos aqui na escola.